Olá pessoal, tá comendo mais um vídeo no canal? Eu sou o Miklos e agora eu vou fazer uma gelatina cremosa. Eu me chamo Michele e os ingredientes da gelatina cremosa são açúcar, gelatina e creme de leite. Crianças, primeiro põe a gelatina que foi morda na água quente. Vamos colocar a gelatina que foi dissolvida na água morda pela minha mãe. Crianças, não mexa com fogo. Pede ajuda para mamãe ou para papai. Agora é só colocar o creme de leite. Ah, ela falou foi de verdade. Agora eu coloco o açúcar. É só bater por 3 minutos. Pode bater? É só colocar no recipiente e deixar na geladeira por 3 horas. Muito bonito. Muito bonito. Tá muito bonito. Mas fica bem bonitinho. Mara, tá mara. Mara. Ficou. Aguardem pessoal. Aguardem pessoal. Por enquanto que a gelatina não está pronta, a gente vai desenhar. Eu não deixo falar. Eu ganho uma cor. É vermelho. É vermelho, né? Eu quero pintar. É vermelho. Eu quero pintar um tigre. É. Pode pintar. Um tigre. Pode pintar. Mas o tigre está bonito. 3 horas depois... Uau. Que bonita. Que bonitinha. Tá bonitinha. Nem tá molinha. Nem tá molinha. Pode cortar um pedacinho? É muito bonita. Deixa cortar um pedacinho. Ah, não? Ah 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 Gostoso Já que tá gostoso Agora bora Cortar um pedaço pra mim Cheio 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 Você corta o cheio Que tem mais Que tem mais Certo Certo Cheio Certo Fim tá cheiro de alguma coisa, não tá, tá cheiro de gelatina, tá cheiro de um, se vocês gostaram do vídeo, deixe um like, e ative o sininho, e se vocês gostaram do vídeo, dá um like, e se inscreva no canal.